Venetinhos, mano, ouve isso, mano, ouve isso, vocês estão ouvindo? Mano, eu tô ouvindo o barulho de trem, gente, gente, é o som de trem, venetinhos Mano, mas isso é muito absurdo, sabe por que eu tô tão preocupado assim, assustado? Porque é trem, gente, que cidade que tem trem ainda, mano, pleno 2023, mano Não existe mais isso, não tem mais trem, mano, ninguém usa mais trem Hoje em dia as pessoas pedem Uber, não trem E eu tô ouvindo trem aqui na minha cidade, gente, não tem trem aqui Todos os trilhos de trem estão desativados há, sei lá, 70 anos, não sei Há muito tempo, muito, muito tempo, gente Olha isso, mano, o som tá bem baixinho, parece que tá vindo da rua Será que ligaram o trem, sabe, reativaram algum trem aqui na cidade e eu não tô sabendo de nada, mano Eu preciso falar com a minha mãe, às vezes a minha mãe sabe de alguma coisa Talvez tá sabendo de notícia que eu não sei Às vezes apareceu no jornal e ela viu Porque, gente, olha isso, mano O que você acha minha mãe? Gente Porque Se vocês não acompanham o meu canal há muito tempo Há um ano atrás Eu tive problemas com o Thomas EXZ E o Thomas EXZ, ele veio atrás de mim Eu encontrei ele porque eu tava ouvindo o barulho também Aí eu peguei e falei Ah, eu vou na rua, né Vou seguir esse barulho aí Esse som ou ver onde é Às vezes também ativaram o barulho Ativaram o trem, né E eu fui ver E eu cheguei no trilho do trem e lá tava desativado Tinha as placas antigas Cheio de mato em cima do trilho Não é impossível um trem tá andando lá, sabe E aí eu continuei andando lá, gravando o vídeo Até que eu dei de cara com o Thomas EXZ E eu saí correndo E fugi muito Eu tava de carro E eu fui embora E eu nunca mais vi, mano Eu nunca mais vi o Thomas E será que o Thomas EXZ veio atrás de mim de novo? Será que ele finalmente me encontrou? Porque eu mudei daquela casa Eu mudei daquele bairro Eu não tô mais perto de lá E às vezes ele tava tentando me encontrar Todo esse tempo Com um ano me procurando Será que o Thomas EXZ tá vindo, gente? Será que ele me encontrou? Porque eu não tenho outra explicação, mano Por que que vai ter um trem na cidade E uma hora dessa ainda, gente? Só uma hora da manhã, mano É impossível ter trem agora Mesmo que eu tivesse ativado Uma hora dessa Mas não tem Quem que anda de trem? Elidinha 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 Você tá ouvindo? Ó Que isso? Você tá ouvindo barulho de trem? Tô, eu tava dormindo aqui Daí eu ouvi alguma coisa Mas o que que é isso? Você tá sabendo de alguma notícia? Você se ativaram, reativaram Algum trem aqui na cidade? Não lembro, não Que eu saio da Nau Ai, meu Deus do céu Venechim Por que? Por que? Porque eu tô ouvindo esse barulho de trem Os trilhos de trem daqui da cidade Tão desativados E eu não sei o que tá acontecendo Por que? Olha isso Por que tem barulho de trem na cidade? Não é impossível Alguém tá ouvindo uma música Com uma unção de trem Nem tem mais maquinista Nem tem O que que é isso, maquinista? É a pessoa que conduzia o trem Por que a pessoa? Era uma máquina que conduzia o trem? Era uma pessoa Uma pessoa Mas por que maquinista? Por que? Maquinista é máquina É mais ou menos chamada isso É a pessoa que conduzia Ah, Belete Para, vai Porque ele é assustado Eu vou continuar É consultar, Elidinha Você tá ouvindo esse barulho É, Elidinha Você não tá ouvindo esse som de trem na rua É na rua isso É impossível ter colocado o som de trem na rua Como? Eu vou arrumar um trem na onde? Isso já é uma foto da manhã Foi louco, né? Elidinha A gente precisa ir na rua ver isso Vamos seguir esse barulho Ele tá muito longe A gente precisa seguir esse barulho de trem Até a gente encontrar alguma coisa E encontrar onde é Porque vai ter algum louco Uma hora da manhã Que gosta de ouvir sons de trem Às vezes as pessoas colocam Sons de trem Para dormir Colocando a caixa de sono alto E eu tô me assustando Achando que eu tomo a DXG Vindo atrás de mim E o que a gente vai ficar fazendo Atrás de trem? Ah, pelo menos eu vou ficar tranquilo Eu vou saber que não é um Um trem psicopata Vindo me matar, né? O que você vai fazer com o trem? Você vai dar conta do trem? Eu não quero trem Só quero saber se é um trem mesmo Gente, olha aqui Eu tô querendo dormir Não, Elidinha Levanta, vai, vamos No cocô do Guilherme Não, Elidinha Vai, Elidinha Vamos Então vai, Elidinha Eu vou pegar a chave do carro E a gente vai, Elidinha A gente vai atrás Eu não quero nem saber Se não for um trem Se for uma pessoa ouvindo Som de trem Vai tomar uma dessa na cabeça Uma bengalada na cabeça Por que tem uma bengala aqui Se eu não tenho velho? Uma torrida Uma torrida De verdade Que teoria, Elidinha? Eu tô achando Que tem alguém Tocando alguma musiquinha de trem Para o filho dormir Uma hora da manhã No último Alto desse jeito Porque tá muito longe E se tá muito longe, Elidinha Então tá muito alto O que a gente tá ouvindo aqui Você tá entendendo? E se a pessoa tá ouvindo música A gente tem que chamar a polícia Uma hora dessa Porque uma hora da manhã Perturbação da paz Tá tirando a minha paz Tá tirando a minha paz Porque eu tô com medo Toma desse jeito E tem vida atrás de mim De novo pra me matar Porque eu vi ele no trem Praga prazer Da festa dos outros Que festa? Quem que faz festa Ouvindo o trem, gente? Ouvindo o trem? Impossível Vinícius Eu grumo ouvindo sofoco Que é um trem? Não parece um trem Parece um caminhão Então? Ai, é uma moto Que susto Achei que tava ficando mais alto Por que que tá ficando Tão alto assim? Não, a gente vai Gente, a gente vai atrás A gente vai A gente vai andando Pelas ruas da cidade E conforme tá ficando mais alto A gente vai localizar desse jeito Eu vou pegar a chave agora Vinícius Toda vez que você arruma isso Se você não quer ir Se você não é o brabo Igual o Benete E tem medo de tudo Não precisa ir Eu vou sozinho Deixa eu falar Benetinho Toda vez que o Viníci Arruma isso Ele vai embora Eu fico sozinha nessa casa E começa a acontecer coisa comigo Mas aí ele Toda vez Isso aí é lamentável Sabe por quê? O Benete é o brabo E o Benete sabe Sabe chegar E sabe sair Depois você não veio aqui Me ajudar Eu tenho que ficar sozinho Nessa casa com ele É claro Por que que eu vou enfrentar Deitar um monstro? Não, Diego Ainda mais um trem O que que o Benete vai fazer Com o trem? É um monstro que tem vida É psicopata Assassino E ainda é de ferro Não morre Você pode dar tiro Botar fogo Jogar água Só que não morre É um trem É um trem Mas o trem vai ir num lugar Pra fazer compra Em outra cidade É uma barata O que? Mas não tem trem Vou pegar a chave Eu vou passar Vai Venetinhos Ai gente Onde eu fui amarrar meu burro? A gente já tá Já tá me dando, tá? Amarrar seu burro O Guilherme Céu não tá amarrado Eu estou solto em casa Eu tô com sono Venetinho Não, silêncio A gente tem que ouvir Meu Deus Não tem ninguém na rua Olha, tenta ouvir Onde que pode estar vindo isso? Não tem ninguém na rua, Vinícius Tá todo mundo dormindo Tá tarde Gente, o som tá aumentando um pouco Você tá percebendo? Vira aqui, vira aqui Parece que tá vindo daqui Você tá percebendo? Pô Venetinho Eu tô achando que tá lá perto Daquele trilho lá Que a gente grava às vezes Não, aquele trilho tá muito, velho O som tá ficando cada vez mais alto Você tá reparando? Ai, gente Será que tá na praça? Parece que tem alguma coisa na praça Lá, Vinícius Não, isso tá aceso Mas eu acho Ai, Vinícius Tem alguma coisa na praça, Vinícius Gente, tá ficando mais alto Pode ser que esteja na praça mesmo Será que alguém Ouvir no sol na praça Mas a polícia não deixa isso Mas tem moto ali Carro na praça Olha isso, tá ficando cada vez mais alto Gente, o som tá ficando cada vez mais alto Ai, ai, ai Não viu Isso, tá lotadinho de gente na praça Tem gente na praça E esse som Será que é só eu que tá ouvindo? Sim, uma cabeça estranha ali, ó Ali, sentada Isso, é tanto de gente, gente Não dá pra ver Abre a janela Isso, tem um monte de gente na praça Tem um monte de gente na praça Olha aqui, Vinícius Olha aqui o tanto de gente Tem um monte de gente aqui É, eu fico terminando, né? Tem um monte de gente na praça 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 Tem uma hora da manhã Isso aqui tá errado Tá errado mesmo Tá foi ou não quer esperar? Vem se fosse meia-noite O que isso aqui eu vou estar fazendo aqui? Meia-noite, gente Olha até os grilos cantando Deu, vamos escutar os grilos, ó Deixa o povo escutar os grilos Tem criança correndo na praça Tá muito estranho Vinícius, tem criancinha lá no balanço, Vinícius E, tá no pior O som tá muito alto, você tá ouvindo? Eu tô ouvindo E ninguém tá se encontrando É só nós que tá ouvindo, parece Tá muito estranho Gente, por que que só a gente, Vinícius? Não, eu tô sabendo Eu tô achando que Isso é alguma coisa fora do normal Sobrenatural E tá o nosso psicológico Na cabeça, atormentando a gente, sabe? Eu acho que eu vou ter que ligar o flash, Vinícius Agora eu tô ouvindo O profundo tá ficando mais baixo Você percebeu? Olha aqui, ó Até os bichos tá de boa Os gatinhos, ó Tão assustados, ó Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Finalmente eu te encontrei Meu Deus, que isso? Era você que eu procurava Que bicho é esse, mano? Que bicho é esse, mano? Corre, mãe Corre, mãe Venetinhos, eu ainda tô pensando, mano No que aconteceu Como é possível Um trem daquele tamanho Tá andando na cidade Ninguém vê, ninguém ouvir Só eu e a Elidinha Que ouviu, gente A Elidinha tá ali, ó Tentando esconder de mim Porque ela já tá com medo De enfrentar monstro de novo, né? Só que o Venet não tem medo Porque o Venet é o braço Só que eu tô encasquetado aqui, mano Não sai da minha cabeça Como que um trem daquele tamanho Consegue andar no meio da rua, assim? E as pessoas de boa Na praça Brincando com seus filhos Não tem explicação pra isso Na verdade tem, né? Parece que só a gente ouviu E só a gente vê ele Parece que ele quer isso de propósito Porque ele quer conversar com a gente Tipo, só a gente Que tem que ver mesmo Eu não vi nada Eu não sei de nada Eu não quero saber de nada Tchau, eu vou dormir Elidinha, você viu E agora você tá nessa Tanto igual eu Você tá ferrado igual eu Porque ele viu você também E se eu vi E você também viu E mais ninguém viu Então quer dizer que ele também Queria que você visse ele E ouvisse ele E a gente tava ouvindo Aquele barulho de trem A gente viu ele no meio da rua E ele falou que finalmente me encontrou Que ele me procurou por muito tempo Porque um trem Tava me procurando um trem Eu não sou maquinista lá Eu não sou uma máquina Igual você falou lá Os caras que mexiam com o trem Eu tava dormindo E tava sonhando Não Elidinha A gente tava andando de carro Na rua procurando Onde tava vindo o barulho Desse trem E ele veio Ele veio Muito bom te ver Te amo Tchau Até amanhã Salve Neto Ó o brabo mesmo Gente Aí eu passei tipo Umas duas noites Assim virado Nem conseguia dormir Só cochilava assim Pensando em teorias Em porquê Em formas de vencer ele Em caso ele aparecia de novo E aí eu cheguei Algumas conclusões E ele é um ferro Ele é de ferro Um trem É tudo de ferro Ferro enferruja Então eu posso jogar água nele E ele enferrujar Só que aí eu também tava pensando assim Pode enferrujar Só que trem vivia ali nos trilhos E tomava chuva E não enferrujava Aí eu já fiquei meio assim Aí eu pensei em outra coisa Ferro derrete com fogo E se eu jogava fogo nele Só que aí eu precisava De um maçaricão gigante Assim pra fazer Muita, muita chama Porque O Jojo Charles Ele é gigante Gigantão Ele vai virar larva 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 é inseto Ele vai virar lava Lava Bom, não sei se ferro e fogo vira lava Eu não sei o que faz a lava Chama o Editão pra te ajudar Que eu tô indo embora Ai, tô com medo Editão, cola aí Ajudar o Venete agora Eu tô convocando um exército Eu preciso Não, mas é verdade Eu tô precisando do exército Porque é só eu de brabo Você tem medo de tudo Todo mundo tem medo de tudo Literalmente, um trem Chegue de dente afiado A cara vermelha e branca Assustador, gente Você já imaginou ele engolindo a gente? Não quero imaginar isso Não coloque isso na minha mente Que é aí que eu não durmo mesmo Os vagões dele são a barriga? O que é vagão? Aqueles casinhas que a gente entra dentro Pra sentar E a hora que ele vai Eu acho que nem tem isso Eu acho que é só a parte da frente Lá o motor E eu acho que não sei, gente Deve ser algum bagulho possuído assim Que, sei lá, criou vida E largou o resto do trem E saiu Porque você viu lá Que ele tinha umas patonas Como se fosse uma aranha Ele nem tem roda mais É por isso que eu não preciso de trilho, gente Já pensou se ele aparece? Igual o Renan de Papai Noel Não anda assim Ai, Elidinho Você tá assistindo muito Disney, viu? Você tá num mundo encantado Ah, eu tô levando um negócio a sério aqui Querendo enfrentar Achando formas de matar um trem De ferro gigante Que provavelmente é imortal Porque ele é ferro E não deve ter coração Porque ele é uma máquina Solta um parafuso Mas como que a gente vai chegar nele? Pera aí, ó Pera aí, senhor trem gigante Assassino imortal Assustador monstruoso Deixa eu pegar minha chave de fenda aqui E abrir o seu parafuso Nete Você é o bravo Mas é burrinho, hein? Você vai conversando com ele Distraindo ele, tá, gente? E aí eu vou lá assim, ó Claro, eu vou falar Ó, senhor trem gigante Monstruoso Feio Moroso Assustador Espera um minuto aí E vamos bater um papo Conversar aí Que tom chá da tarde Vamos tomar um chá Você gosta de um cafezinho? Enquanto isso Você vai atrás lá E solta o parafuso Ótima ideia Como eu não pensei nisso antes, né, Elidinha? Ele gosta de um café de óleo A xícara de óleo, senhor? Vai, quero ver O que você vai fazer? Vai, Renatinhos É o seguinte Eu vou arriscar essa teoria do fogo E eu também preciso de armas E equipamentos Não só de coragem Porque isso o Benete já tem de muito Não dá certo isso, Elidinha A gente não vai conseguir soltar os parafusos dele A gente precisa botar fogo nele Derreter aquela cara feia dele lá E é isso É isso Eu vou atrás do maçarico Onde tem maçarico? Gente, a gente precisava do maçarico gigante Aqueles com soldadorus As empresas, assim, sabe? Só que a gente não tem isso Eu não sei nem onde compra isso Então a gente tem um maçarico aqui Mas ele é pequenininho Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar ficar correndo em volta dele Assim, botando fogo nele E ele vai ficar tentando girar para me pegar E eu vou ficar girando também Para pegar ele E botando fogo nele Assim, tipo Em círculo, sabe? E é isso Se der certo, deu Se não deu, não deu Onde tem maçarico? Pronto, gente Já conseguimos aqui O nosso maçarico a gás Aqui, ó Tá vendo? Pontas queimadas já De tanta gente botar fogo nos monstros Não, Alidinha Que bem, Tia Alidinha Vem aqui, Alidinha Me segue Segue o Venete Cadê aquela arma? Que arma? Aquela doze Tá lá embaixo? Ou tá na sala? Tá lá embaixo Então, vamos lá embaixo Vou buscar Aquela arma grandona Que a gente usou Para pegar o Cartoon Cat Uma vez Ela na mata Você lembra? É isso, Alidinha Vamos lá Matar Um trem Porque o Venete Não arrega para nada Não, Alidinha Isso é uma bengala Que delícia Vai Confia Ó Ai, gente Eu realmente estou sozinho Alidinha, um brócolis Eu não sei onde tem arma Ah, já achei Ai, Venete Quem que vai prestar isso? Temos rádios Para a gente se comunicar E temos armas também, gente É isso Se ele ver isso Ele vai ficar muito assustado E vai sair correndo da gente Vamos, Alidinha É isso, Venetinha Vamos para a rua Caçar o trem Vamos, Alidinha Eu não acredito Que eu topo isso Eu não arrego para nada Venete Gente, Alidinha Trouxe um negócio de Eu trouxe uma arma Uma sapão A minha arma É isso, Alidinha Como você vai bater num trem com isso? O trem é de ferro Isso vai entortar tudo Isso aqui é minha arma Um pau de macarrão A minha arma É isso aqui, ó É isso E as outras armas estão ali atrás O Venete não arrega para nada Ele nem espera por esperar Se ele der de cara com o Venete Ele está ferrado A gente vai naquela praça Onde a gente foi aquele dia Porque é lá que ele estava Então ele estava lá por algum motivo, né? A não ser que ele seguiu a gente até em casa E descobriu onde a gente mora E ficou lá Escondido, né? Será que ele está vendo Todo o nosso plano escondido lá? Você vai se cagar todo Isso sim Não Gente, eu vou derreter esse trem Eu vou conhecido E eu vou aparecer no jornal como Um youtuber de sertãozinho Chamado Vinícius Santos Acaba de matar um trem monstro O outro possuído pelo capiroto Ele é um herói Bem o que ele diz Realmente ele é um brabo O que é que eu topo Vim com o Vinícius? Em pleno Meia noite E três da noite Em vinte e seis graus Que eu queria estar dormindo E ó Realmente Hoje não tem ninguém na praça Está tudo tranquilo Tudo calmo E eu estou tremendo Não, gente As coisas não podem ficar assim Tem que ter alguma coisa Pode estar nas árvores Eu quero ver isso Vinícius De madrugada Está todo mundo É lógico Olha aí o homem Apitando aí E o guarda Se ele é de cara Com o Churchill Charles Tem até guarda pintando É por isso que eu tenho Que fazer essas coisas Para salvar a humanidade Ai, Vinícius O que você arruma na minha vida? Vinícius é o brabo E você sabe disso Olha aí Está tudo fechado A cidade está vazia E eu abri na boca de sono Quando não, né, Vinícius? É, fica esperta Se você ouvir É, que tem a noite É, fica esperta Ai, Vinícius Fecha aqui Toda boca Vai que você ouve Alguma coisa Sabe? Fecha essas janelas Vamos ficar atento Ai, que eu te ouve Um barulho de dentro Fecha a janela Porque vai que ele joga Alguma coisa dentro Para puxar nós Tem um carro ali Cuidado para você não jogar Ninguém Porque o Benete Não quer ser processado Eu esqueci de te falar Que a sua bateria Está acabando E agora Não, não Fica uma casa Aqui Espero que eu não encontre O Churchill Charles E acabe A gente não vai conseguir Registrar esse momento Gente, parece que Essa praça Está muito tranquila A gente não vai conseguir Registrar o momento Que o Benete Vai se cagar de medo É muito tranquila Essa praça Nada Nada mesmo Todo mundo dormindo A cidade É no maior silêncio É por isso Que o Benete é o bravo Enquanto as pessoas dormem Eu protejo elas Bom, Benetinhos Eu vou voltar para casa Eu não vou ficar Correndo risco aqui De ser assaltado Sabe? Então a gente vai voltar E foi bem aqui, gente Vocês lembram? Foi bem aqui Que a gente encontrou O Tchutchutch Tinha até uns gatinhos Passando aqui, ó Sim, ó Foi aqui, gente Eu subi essa rua aqui Ele estava aqui No meio dessa rua É isso A gente já volta em casa Benetinhos Benetinhos, acabamos de chegar em casa, mano Chegamos em casa aqui E repara no som Que a gente está ouvindo Olha isso Mano O som de trem de novo O mesmo som de trem Que a gente ouviu Aquela venta Ele tem quem saiu na rua Procurando, mano E está um pouco longe Esse som não está tão alto Mas eu estou ouvindo de novo, mano Então Eu acho que ele viu A gente andando na rua E estava procurando essa brecha E agora ele deve estar por perto Ele deve estar seguindo a gente Porque é de ferro Cadê? Eu não quero Eu quero te matar Eu só preciso Eu não acredito Eu só preciso Eu só preciso da sua ajuda Eu quero que você me ajude E me tirar dessa maldição Outra E você tidak vão ter a minha ajuda Mas caso você não faça isso Aí sim Você pode ter medo temos rádios para a gente se comunicar e temos armas também gente é isso se ele ver isso ele vai ficar muito assustado e vai sair correndo da gente vamo Elidinho e foi bem aqui gente vocês lembram foi bem aqui que a gente encontrou um tinha até uns gatinho passando aqui ó sim ó foi aqui gente olha eu subi essa rua aqui e ele tava aqui no meio dessa rua ele viu acho que ele viu a gente andando na rua e tava procurando essa brecha e agora ele deve estar por perto ele deve estar seguindo a gente eu quero te matar eu só preciso da sua ajuda eu quero que você me ajude a me tirar dessa maldição o tio tio charles só quer a minha ajuda e venetinhos eu tô pensando aqui mano eu não paro de pensar naquilo que o tio charles falou para mim que ele precisava da minha ajuda que não era para mim ter medo dele mas aí não tem como não ter medo daquele bicho horroroso porque ele é um trem que tem vida que fala que é gigante e é assassino se você já jogou o jogo dele ou já viu pelo menos um vídeo você sabe muito bem disso que não é confiável então como que eu confio num trem como que eu vou confiar que ele realmente quer me ajudar ele não quer matar ele só quer uma brecha para conseguir chegar em mim e fazer alguma maldade comigo e o benete não quer isso mano e mas aí também tipo se ele realmente quiser me ajuda o que será que ele quer como é que eu posso ajudar um trem ele tá atrás de mim agora escuta o barulho o barulho está cada vez mais alto o que que você quer comigo isso que aquela gente tá falando é sério a gente foi andar na rua aí o tio charles falou comigo na hora que eu parei o carro na frente de casa assim ele falou comigo eu acho que ele perseguiu a gente e aí a gente como assustado assim eu peguei vou embora né falei eu falei vou embora não vou ficar moscando aqui não só que aí ele achou que eu tava tinha entrado na casa veio atormentar ele tinha falando que ele queria eu falando aqui sabia que eu tava aqui só que eu não tava então gente o negócio tá muito sério ou ele realmente precisa muito de mim ou ele quer alguma coisa sei lá fazer alguma coisa comigo porque ele tá fissurado em mim eu sei que eu sou lindo maravilhoso perfeito além disso eu sou bravo mas não precisa um trem é um trem ficar fissurado em mim eu não sei eu não quero isso é exatamente isso que eu tô falando ele quer alguma coisa de mim e é isso que eu não sei tá suponha que ele realmente queira me ajuda como é que eu ajudo um trem qual problema que o trem teria que ele precisaria da minha ajuda vamos lá ah será que ele tem ferrujado ele quer que eu tire o ferruje dele e só eu posso ajudar ele mas ele é ferro como que eu vou coçar um ferro não eu acho ó vamos lá ele pode estar enferrujado porque ele tá muito tempo na chuva no tempo livre ali aberto mas não acho que ele viria atrás de mim só por causa disso ele não sairia lá da mata que ele vivia lá tudo para vir atrás de mim ou será que ele tá com algum problema mecânico e tipo tá se desfazendo a roda soltando se não vai precisar de mim e não confia em mais ninguém só que eu não sou mecânico vened não é mecânico vened é o bala mas vened não é mecânico eu não sei trocar nenhum pneu de uma bicicleta sabe gente eu falo demais é lógico tem um trem querendo me matar como que eu não não vou falar demais eu falo mesmo eu falo para não chorar ele veio atrás de mim ele veio atrás de nós dois mas ele veio atrás de você atrás por causa de mim porque ele veio atrás de você para mim atrás de mim comentem aí gente que que você acha que o tchutchutchar você pode pode querer de mim como que eu posso ajudar um trem será que ele precisa de combustível trem trem usa combustível que o trem usa eu acho que ele usa diesel diesel alguma coisa de caminhão não talvez o trem ah eu acho que o trem usa lenha não é que vai colocando lenha assim vai pegando fogo vai coisando não é combustão sei lá como não sei gente eu não entendo nada meu Deus do céu então se aquele que é que eu corte árvores e madeiras para colocar não não é possível não tem nada a ver porque ele veio muito longe atrás de mim se fosse isso ele não viria até aqui e muito longe e ele não precisa disso porque ele tem aquelas patas dele lá de aranha assim e então ele não precisa de combustível para andar ele só tem ele tem vida ele anda igual nós a gente tem virando combustível só de comida se precisar de comida e a gente foi a comida dele ai gente eu vou pirar eu tô achando que é não 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 é não nem a pau eu vou ter netinho ai meu Deus eu não sei nem o que falar para vocês eu vou eu não tenho medo de nada mesmo eu vou eu vou eu vou foi só a gente falar dele olha isso olha isso foi só a gente falar eu vou te achar isso aqui olha o som dele de novo o som de três gente cadê a lindinha eu tô achando que ele pode estar ele pode ter tudo que ele era o som tá muito alto mano tem uma teoria tem uma teoria ele não é certo vai jogando esses pés nele você acha que pesinho de um quilo vai fazer alguma coisa com ferro máximo vai amassar a lata dele não olha tinha não é assim que a gente funciona as coisas o que é isso eu preciso de ajuda para sair dessa maldição eu preciso ser de perto dessa condição eu tô a décadas preso dentro desse trem eu quero minha vida de volta eu preciso da sua ajuda meu Deus gente você ouviu isso ele quer que eu tire a maldição dele eu virei o que eu faço o ex-doricismo agora como que eu vou tirar a maldição do trem que maldição é esse ele falou assim que ele que ele tá preso dentro daquele trem por anos então será que ele era uma pessoa será que fizeram uma maldição e pegar a alma dele colocar dentro daquele trem assim e agora ele tá preso tipo os animatronics que são são almas de crianças que foram mortas e ai credo só que no caso ele não morre porque ele falou que ele quer voltar à forma humana a não ser que ele realmente morreu mas ele quer pegar o nosso corpo a colocar a alma dele e agora será que a gente realmente ajuda ele ou não ou tem outra teoria vermelha ou ele quer trocar ele quer colocar a gente dentro do trem e ele sair fora mas é isso que eu falei agora Elidinha ai brócolis e se ele conseguir não sei se transformar com a nossa aparência e ficar mentindo para todo mundo aqui que é nós é isso que eu falei roubar nosso corpo colocar uma dele gente Elidinha é um brócolis eu também tô né eu também tô né eu também tô tá mas como é que a gente vai poder tirar a maldição de um trem eu não sei nada disso eu nem sabia que que ele tinha sofrido uma maldição eu achei que o trem era sei lá alguma coisa alienígena sei lá um capiru não vou saber que era uma maldição que tipo ficou preso no trem será que ele morreu no trilho ou morreu trabalhando dentro do trem alguma coisa assim sai daí de perto antes que ele te suga para dentro da piscina que ele vai me sugar para dentro da piscina é um trem Elidinha vai para dentro da piscina é um bom bom e eu sou de novo você gente porque eu ouvi histórias sobre você eu sei que você tem experiências com diversos monstros e é você que vai me ajudar não tem mais ninguém meu Deus eu nunca deveria ter lidado com um monstro na minha vida gente isso só tá me causando problema mano eu tô ferrado que é isso eu preciso de ajuda para sair dessa maldição eu preciso se liberto dessa maldição eu tô a décadas preso dentro desse trem eu quero minha vida de volta eu preciso da sua ajuda meu Deus eu sou de novo eu sou de novo eu sou de novo porque eu ouvi histórias sobre você e eu sei que você tem experiências com diversos monstros e é você que vai me ajudar não tem mais ninguém Deus eu nunca deveria ter lidado com um monstro na minha vida e venetinhos mano eu fiquei pensando tudo esses dias sabe eu decidi mano eu decidi tá decidido eu vou ajudar Tchô Tchô Charles mano eu vou ajudar ele a sair dessa maldição porque se ele tá vindo me pedir ajuda mano porque ele realmente deve estar muito preocupado eu acho que é uma coisa muito séria assim e ninguém merece viver uma maldição ainda mais ter a vida vida estragada assim sabe você tem que viver dentro de um trem ser amaldiçoado e do nada se virar do mal e pelo jeito ele não quis nem fazer mal para mim ele só quer ajuda para sair disso acho que ele quer ele deve tá querendo voltar a ser uma pessoa normal uma pessoa boa sabe voltar para a vida real e sair disso tudo então venete vai ajudar ele eu preciso agora encontrar ele conversar com ele e ver forma de como que eu posso fazer isso sabe se eu tenho que fazer algum tipo de ritual eu tenho que fazer alguma coisa se eu tenho que achar alguma coisa para ele não sei como que eu posso fazer eu não faço nem ideia gente como que eu faço uma pessoa sair uma maldição que é um trem voltar para uma vida real não faço ideia disso então venetinhos é o seguinte eu preciso encontrar ele ou isso para ele vir até mim e a gente conversar e ele me passar as maneiras tirar ele dessa maldição sabe porque mano isso não é certo eu tô tentando comigo colocar no lugar dele e o venete tem um coração muito bom então venete falou vou ajudar ele é isso venetinhos decidido eu vou ajudar ele mano até porque se eu não ajudasse ele ele falou que ia fazer maldade comigo tá vendo talvez ele não tenha mudado tanto mas é a maldição a maldição para ele ser ruim eu acho cara que ele virado bem ele vai ficar uma pessoa boa aí e vai tirar essa maldade do coração dele e aí ele pode ser até meu aliado porque ele já sabe muitos macetes sabe como enfrentar monstro andar na selva porque ele tava preso em vai andou por vários lugares sabe gente é isso venete vai ajudar ele mano o que é isso mano e netinhos que é isso mano oi gente isso é o fundo não é possível que sei não mano não é possível gente é o som do tomas exe mano e pra quem não sabe um ano atrás do tomas exe já veio atrás de mim era mesmo o som que eu tava ouvindo o meu Deus o irmão que tá acontecendo gente gente agora o tomas exe tá aqui perto só que o tomas exe também precisa da ajuda será que ele também tá é uma maldição e ele tá preso ele também quer me ajuda o dinheiro para sair disso será que ele e o tio tio são parentes e você não vai querer ajudar o tio tio não tira a maldição dele eu tô aqui para impedir que isso aconteça ele vai destruir sua vida e a de todo mundo se você tirar a maldição dele a maldição vai se virar para você e ele vai pegar o seu corpo e você vai virar um novo tio tio charles gente meu deus gente vocês ouviram isso mano onde que o tomas tá mano onde que ele tá gente vocês ouviram isso mano meu deus mano eu acabei de falar que eu ia ajudar o tio tio charles e agora o tomas falou que eu não devo fazer isso e vocês ouviram ver netinhos a maldição pode se virar contra mim e eu posso virar um novo tio tio o tio charles e ele pode pode não e ele vai roubar o meu corpo já que minha alma vai pro trem mano esse tempo todo o tio charles estava agindo contra mim e eu achando que ele queria ser uma boa pessoa gente mano eu fui enganado o venete o bravo foi enganado não mano agora eu tô furioso velho agora eu tô furioso gente mano agora eu tô assustado venetinho sério mano eu quase venetinho se o tomas não aparece venetinhos eu quase quase que perco a minha vida e quase que entro naquela maldição ia viver o resto da minha vida assim daquele trem amaldiçoado e eu não posso aceitar isso gente mano tomas este dia tá aqui perto onde será que ele pode tá mano gente só que agora vai ficar tudo mais complicado porque o tio tio charles falou se eu não ajudar ele e eu ia me ferrar muito porque ele ia fazer maldade comigo e agora se eu realmente decidir não ajudar ele para salvar a minha vida a minha vida vai ter risco de qualquer forma e agora eu faço eu tô aqui e eu te protejo mano é isso pelo menos é isso mano pelo menos isso ai meu Deus graças a Deus venetinhos mano o tomas tá do meu lado venetinhos vocês ouviram o tomas tá do meu lado o tom nossa venetinhos é isso me aliviou muito em parte porque eu não sei se o tomas é mais forte que o tio tio charles ele é extremamente gigante e tem aquelas garra aquela cara cheia de sangue aqueles dentes mano o tomas xz ele vai me ajudar a salvar minha vida ele vai me proteger enquanto eu me livro do do tio tio charles já que eu vou falar para ele que eu não vou ajudar ele ele vai ficar furioso e vai tentar fazer alguma coisa contra mim talvez ele tente pegar o meu corpo a força sabe tirar minha alma e mandar para o trem e colocar a alma dele no meu corpo a força e eu aí ele tinha agora você aparece não tô falando sobre uma coisa muito séria aqui ele tinha você perdeu tudo ele tinha olha depois eu falo para você porque olha eu tô assim abismado eu sou eu tô eu tô até fora de si aqui como você tá falando que esse barulho de trombone da máquina gente esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo é a máquina de lavar que tá estragando gente é o seguinte eu vou ter que arriscar arriscar o que eu não vou poder ajudar o tio tio charles porque o tomas xz acabou de aparecer aqui para eu não ajudar falou que ele vai me proteger porque se eu ajudar ele ele vai possuir o meu corpo e ele vai ele vai assumir minha vida né ele vai virar uma pessoa normal e eu vou e a maldição vai se virar contra mim e eu vou virar o trem e eu não posso não posso deixar isso acontecer só que o tio tio charles falou que se eu não ajudasse ele eu ia me dar muito mal então provavelmente ele vai tirar isso a força de mim e o tomas vai me proteger só que eu tô com medo do tomas não ser mais forte que o tio tio charles e agora eu não sei o que fazer eu vou ter que confiar nele e seguir esse plano eles são primos quem falou que eles são primos um é do mal e outro é do bem não os dois são do mal só que eu acho que que o tomas se ferra de alguma forma se o tio tio charles tirar perder a forma de trem o tio charles é o pior você viu que ele veio atrás de mim e de mim também agora também o tomas também veio então gente eu não sei o que fazer venetinhos é isso mano eu vou seguir o plano do o tomas eu não vou deixar o trem aquele trem lá gigante me possui eu não quero virar um trem eu tô tô ótimo no meu corpo você vai ser a primeira que eu vou atrás vai ser a primeira que eu vou atrás eu não sei o que o que a gente pode esperar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí